A mudança do meu operacional vem quando eu começo a perceber que preço é mais do que o suficiente para você tomar a sua decisão de compra ou de venda. Uma análise mais simples, ela acaba sendo mais eficiente no médio e longo prazo. Então, o MACD, por exemplo, que era um indicador que eu utilizava bastante, que vocês perguntam também muito nas minhas lives, eu deixei de utilizar. Apesar de entender que para quem está começando, esses indicadores auxiliam muito para a tomada de decisão, inclusive nos momentos de reversão de tendência, eu entendo que a própria estrutura do preço é capaz de te mostrar isso, especialmente numa modalidade mais de scalp e também de um day trade mais rápido, você precisa de uma sinalização também mais rápida. E a maioria das reversões e dos movimentos que eu precisava do auxílio do indicador, eu já tinha detectado através do próprio preço. Ou seja, é uma etapa onde você começa a entender que seu nível de análise está realmente mais representativo, já está mais robusto, você já ganhou o know-how e agora, por sua vez, a influência do indicador já pode ser descartada porque você consegue ver aquela informação direto pelo preço. Ou seja, é uma informação a menos para você analisar, para facilitar a sua vida e você ter uma tela mais clean, uma tela mais limpa, fazendo simplesmente análise de preço. Fluxo de dinheiro na compra, fluxo de dinheiro na venda e focando na tendência principal e, claro, com algumas ferramentas que vão te auxiliar nos momentos de reversão de tendência. Fluxo de dinheiro na compra, fluxo de dinheiro na frente e, para isso se envio as mãos de advocates. Fluxo de dinheiro naиниlo na compra, fluxo de dinheiro na compra, fluxo de dinheiro na compra e queda por dentro do outro lado. Obrigado.